O levantamento tem como base dados do Ministério da Saúde. Teresina ainda é a capital nordestina com o menor número de assassinatos. Teresina reduziu de 11,5 para 10,5 o número de homicídios na faixa etária de 1 a 19 anos por grupo de 100 mil habitantes. Mas a mesma pesquisa também traz uma informação preocupante. Entre os anos de 2000 e 2010, o número de homicídios por grupo de 100 mil habitantes subiu de 22 para 30. Um crescimento de 38%. Teresina está acima da média nacional nas capitais, que é 27 homicídios, e à frente de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. O secretário Robert Rios atribui o índice ao crescimento da população e a otimização do sistema de registro de homicídios. Primeiro, o Piauí passou a notificar mais o número de homicídios. Há 10 anos atrás, era precária a notificação de homicídios. Eram muitas pessoas que morriam, que eram mortas aqui no Piauí e não eram notificadas. Hoje, 100% dos homicídios do Piauí são notificados e tem um inquérito policial correspondente. O secretário também chama a atenção para os mutirões carcerários. A sociedade tem que ficar preocupada, porque se centenas de presos foram só tempo, uma só vez, foram liberados, colocados na rua Teresina, vai crescer mais. E aí E aí E aí